Os passageiros ficaram presos na montanha-russa, considerada a mais alta da cidade, com uma altura equivalente a um prédio de 17 andares. O incidente aconteceu no Parque Temático da Universal Studios, na Flórida, bastante visitado por turistas brasileiros. O problema foi uma pane no computador do brinquedo, que entrou em modo de segurança e interrompeu o passeio. A montanha-russa já tinha sido fechada em agosto, depois que um dos carros parou de se movimentar e provocou ferimentos leves em uma mulher.